Quando tudo parecia estar perdido Tudo já estava sem sentir A luz brilhou aqui Deus olhando lá do céu sua criação Um estado de condenação E sem direção Um silêncio se fez no céu Mas um rei apareceu Para o sacrifício se ofereceu Oh meu pai na terra descerei Minha vida entregarei E ao homem libertarei Oh meu pai na terra descerei Minha vida entregarei E ao homem libertarei Já chega de viver aí sozinho Tua vida agora tem destino É só aceitar Jesus Você estará no céu de luz Onde é o Senhor que te conduz A vida eterna Mas agora tudo está seguro Mas agora tudo está seguro Jesus Cristo trouxe luz ao mundo A luz brilhou aqui Deus olhando lá do céu sua criação Manifesta amor e compaixão E salvação E salvação Uma festa se fez no céu Porque o rei apareceu Surgiu um novo amanhecer Tome posse da tua vitória Siga em frente e não desista agora Para sua bênção receber Tome posse da tua vitória Tome posse da tua vitória Tome posse da tua vitória Siga em frente e não desista agora Para sua bênção receber Já chega de viver aí sozinho Tua vida agora tem destino É só aceitar Jesus Você estará no céu de luz Você estará no céu de luz Onde é o Senhor que te conduz A vida eterna Você estará no céu de luz Onde é o Senhor que te conduz A vida eterna Você estará no céu de luz Onde é o Senhor que te conduz A vida eterna 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 A vida e na terra A vida eterna A vida eterna A vida eterna Obrigado.